Ela é casada, mas sabe o que é saber de farra Deixa as crianças com o marido e sai de noite pra balada Bebe e fuma a noite toda, chega em casa carregada Vive na boate, não há mais pura sedução Vive no camarade, não há mais pura sedução Tira a selfie com as amigas pra postar no Instagram Ela é curte demais, ela é gostosa demais Ela é show, chapou a noite comigo Nem se lembrou do marido Ela é sofá, meu bandido Ela é curte demais, ela é gostosa demais Ela é show, chapou a noite comigo Nem se lembrou do marido Não há mais pura sedução Não há mais pura sedução Não há mais pura sedução Ela é curte demais, ela é gostosa demais Ela é show, chapou a noite comigo Nem se lembrou do marido Ela é sofá, meu bandido Ela é sofá, meu bandido Ela é curte demais, ela é sofá, meu bandido Ela é show, chapou a noite comigo Nem se lembrou do marido Nem se lembrou do marido Ela é sofá, meu bandido Não há mais pura sedução Não há mais pura sedução Agora vem dançar, dançar, mexer, mexer, mexer Nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente swingando Depois volta reformando Vem dançar, dançar Agora vem dançar, dançar Mexer, 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 mexer Nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente swingando Depois volta rebomando Vem dançar, dançar E é uma mistura, que loucura Vem pra cá, você vai tomar Pra mim não tem hora, é agora Vem pra cá, você vai gostar Tome que tome, tome agora Tome que tome, tome agora Tome que tome, 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 tomar Tome que tome, tome agora Agora Tome que tome, tome agora Tome que tome, tome جardo Tome que tome, tome agora Tome que tome, tome, tome Tome com a casa, uma boa demais Agora vem dançar, dançar, mexer, 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 mexer Nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente swingando Depois volta retornando, vem dançar, dançar Agora vem dançar, dançar, mexer, 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 mexer Nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente swingando Depois volta rebolando, vem dançar, dançar E é uma mistura, que loucura Vem pra cá, você vai tomar Pra mim não tem hora, é agora Vem pra cá, você vai gostar Tome que tome, tome agora Tome que tome, tome agora Tome que tome, 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 tome Tome que tome, tome agora Ajuda eu aqui Me dê uma fronteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de estar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas Meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago Meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago Netinho e fernas Ajuda eu aqui Me dê uma fronteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar Já me senti assim Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de estar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas Meu peito tá doendo Meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago Meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago Meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago Meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago Olha o jumento apaixonado aí Neto e feras Ao vivo Saí de Cuiamar Curtindo o forrozão No lombo do jumento Voltando pro meu sertão No meio da viagem Jumento empacou Teve uma jumenta Querendo fazer amor Foi grande a emoção Jumento fazendo amor E eu dançando o lambadão Foi grande a emoção Foi grande a emoção Jumento fazendo amor E eu dançando o forrozão Pense no jumento apaixonado Saí de Cuiamar Curtindo o forrozão No lombo do jumento Voltando pro meu sertão No meio da viagem Jumento empacou Ele viu a jumenta Querendo fazer amor Foi grande a emoção Jumento fazendo amor E eu dançando o lambadão Foi grande a emoção Jumento fazendo amor e eu dançando com a roda Foi grande a emoção Jumento fazendo amor e eu dançando o lambadão Foi grande a emoção Jumento fazendo amor e eu dançando com a roda Eita, forrozão! Elia de Feras, ao vivo! Alô, novinha! Cê tá louquinha, hein? Dança, 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 dança NETFERAS, ao vivo! Essa novinha tá doida, tá louca, tá descontrolada Ela virou a cuca, ela tá maluca, ela tá pirada Ela chegou abafando e já foi entrando E nem licença pedindo Se ela tá assim Alguma coisa ruim Ela consumir Do jeito que ela tá Tão fácil de pegar Não tá difícil, não Na minha rede Ela já caiu, caiu Ela não pode mais, não Eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou Eu vou pegar essa novinha Eu tô de olho nela Eu tô na cola dela Ela já é minha Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou Eu vou pegar e daí Eu vou ficar com ela Eu vou pegar ela Eu vou pegar ela Pra fazer o piripipi 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 Senta, 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 senta aqui Piripipi, piripipi Eu vou pegar essa novinha pra fazer o piripipi Piripipi, piripipi Senta, 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 senta aqui Piripipi, piripipi Eu vou pegar essa novinha pra fazer o piripipi Opa, Rosa! E essa é pra dançar, hein? Cuidado com essa novinha Ela chegou abafando e já foi entrando E nem licença pediu Se ela tá assim, alguma coisa ruim Ela consumiu Do jeito que ela tá, tá fácil de pegar Não tá difícil, não Na minha rede ela já caiu, caiu Ela não foge mais, não Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou Eu vou pegar essa novinha Eu tô de olho nela, eu tô na cola dela Ela já é minha Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou Eu vou pegar e daí? Eu vou ficar com ela, eu vou pegar ela Pra fazer o piripipi 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 Senta, 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 senta aqui Piripipi Piripipi Eu tô de olho nela, eu tô na cola dela Piripipipi 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 Senta, 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 senta aqui Piripipipi Piripipipi Eu vou pegar essa novinha Pra fazer o piripipi Viripipipipi Boa sala de kız Vipipipipip Chega Ao vivo Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Eu tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A oce mata Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A oce mata Netinho e feras Pode parecer clichê Que eu tô Que eu tô querendo te roubar E hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer Meu ego Meu ego Meu ego Envolvente Envolvente Sabe o que fazer Quando ela quer Faz o acontecer Cheia de atitude Pura tentação Se ela quiser Tu vai dizer que não Tem essa pecada De mulher independente Sabe seu valor E nunca tá carente Eu já sei de quatro Do que vai acontecer Quando ela liga E diz que quer enlouquecer Pode parecer clichê Mas o amor Eu e você Com a rua E o mar Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor Tá no ar Vai acontecer Então vem Que igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Te roubar um beijo E você é doida por mim Quando a gente se encontra É assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso desejo Quando a noite chegar Eu vou pegar você Se prepara Que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Quando a noite chegar Eu vou pegar você Se prepara Que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer Meu ego Eu vou satisfazer Meu ego Eu vou satisfazer Meu ego Eu vou pegar você Meu ego Vem matar a minha sede Vem fazer minha vontade Eu sei que no seu território Eu mando em tudo E você também sabe Vem Vem Esse turu, turu, turu Aqui dentro Que faz turu, turu Quando você passa Meu olhar decora Cada movimento Até seu sorriso Me deixa sem graça Se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Controlar seus passos Ler sua agenda E pensamento Mas meu frágil coração Acelera o batimento E faz turu, turu, turu Turu, turu, turu Esse turu Tatuado no meu peito Gruda em turu, turu, turu Não tem jeito Deixo a sua marca Deixo a sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no teu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sóis Isso vai nos deixar loucos Esse turu, turu, turu Aqui dentro Quem faz turu, turu Quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso Me deixa sem graça Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no teu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sóis Isso vai nos deixar loucos Se é amor Se é amor Se é lá Só sei que sem você Parei de respirar E é você Chega Pra esse turu, 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 turu Firme a tormentar Se esse turu Tatuado no meu peito Tudo aí, turu, turu, turu Não tem jeito Deixe a sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Eu desisto de entender É sinal que estamos vivos Com esse amor Com esse amor que vai crescer Não há lógica dos livros E quem poderá perder E quem poderá perder Um romance imprevisível Com esse turu, 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 turu Se esse turu tatuado no meu peito Gruda e turu, 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 turu Não tem jeito Esse turu, turu, turu Aqui dentro Que faz turu, turu Quando você passa Neto e fera Pode arrumar as mãos Que faz turu, 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 turu Pode arrumar as malas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Eu já imaginei a gente Num lugar sem submedida Com uma minicópia sua E outra minha E um jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim e você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim e você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Neto e fera Pra se apaixonar Pode arrumar as malas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Num lugar sem submedida Com uma minicópia sua E outra minha E um jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim e você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim e você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Neto e fera Ao vivo Alô, prendedor Eu pego, pego, tome, tome E desce e vira E torne Eu pego, pego, tome, tome Desce e vira E tône Eu pego, pega, tome, tome Eu pego, pego, tome, tome E tomeme Desce E vira E desce Eomappou na cabuza Sobe devagarinho Desce com a mão na cintura Mexe, mexe gostosinho E desce com a mão na cabeça Sobe devagarinho E desce com a mão na cintura Mexe, mexe gostosinho Menina bonitinha do corpinho de violão E desce com a bunda no chão E desce com a bunda no chão E desce com a bunda no chão E pega, pega, toma E desce, vira e toma Eu pega, pega, toma e toma E desce, vira e toma Eu pega, pega, toma e toma E desce, vira e toma Eu pega, pega, toma e toma Desce, vira e toma Eita, eita, eita Mas que forró porreta Pertinho e fera, seu pai Pega, pega, toma e toma E desce, vira e toma E desce a mão na cabeça, sobe devagarinho E desce a mão na cintura, mexe, mexe gostosinho E desce a mão na cabeça, sobe devagarinho E desce a mão na cintura, mexe, mexe gostosinho Menina bonitinha do corpinho de violão E desce a bunda no chão E pega, pega, tome, tome E desce, vira e tome E desce, vira e tome E desce, vira e tome E pega, pega, tome, tome Desce, vira e tome Ei, e se gosta dessa parede Vem dançar Letinho e Feras, papai Netinho e Feras, ao vivo Alô, prendedor E desce, vira e tome E desce, vira e tome E desce, vira e tome E desce a mão na cabeça, sobe devagarinho E desce a mão na cintura, mexe, mexe gostosinho E desce a mão na cintura, mexe, mexe gostosinho Menina bonitinha do corpinho de violão E desce a bunda no chão E pega, pega, tome, tome E desce, vira e 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 tome Desce, vira e tome E 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 desce a mão na cabeça, sobe devagarinho E desce a mão na cintura, mexe, mexe gostosinho E desce a mão na cabeça, sobe devagarinho E desce a mão na cintura, mexe, mexe gostosinho Menina bonitinha do corpinho de violão E desce a bunda no chão E pega, pega, toma e toma E desce, vira e tome, pega, pega, tome, tome Ei! E se encosta nessa parede? Vem dançar! Letinho e feras, papai! E se encosta nessa parede? Vem dançar! Abra um litro de uísque, abra aí pra nós beber Abra o som do porta-mala, abre aí pra ela descer Olha só quem tá chegando pra nós e cheio de prazer Mais um litro de uísque, desça aí pra nós beber Senta, 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 senta aí pra nós beber Senta, 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 senta aí pra nós beber Senta, 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 senta aí pra nós beber Senta, senta aí pra nós beber E abre, abre, abre aí pra nós beber Ai, ai, cara do papai Abre um litro de uísque, abre aí pra nós beber Abre o som do porta-malas, abre aí pra ela descer Olha só quem tá chegando pra nós e cheio de prazer Mais um litro de uísque, desce aí pra nós beber Senta, 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 senta pra beber 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 Ô, Forroza! Isso é Netiferas! Ao vivo, menino!